Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, bem-vindos ao Prítica. Isso aí é a casa aí da nova música, inclusive, do Brasil do Mundo. Vem lá. Aê! Hoje é uma enorme prazer de vencer aqui no bairro com várias pessoas. Contribuíram muito aí pra criar o desenhado da ideia. Ficou lá do Claudão, todo mundo conhece a outra. É uma espada no imaginário coletivo de todos. Nós já nos despedimos a corda de poder fazer isso. Eu fui lá e saí e me atinamos nos caras. Mas vamos receber agora. E aí 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 Ooooooooh! O que é isso?